Tô de ressaca aqui, meu dinheiro acabou Vou parar de beber, não é mentira não O cara tá de boa e vence esfiducão Vamos tomar cachaça comigo E eu prometo que pago um letrão Dessa vez não sou eu quem dirijo Bora todo mundo de imbusão De cara hoje eu não fico não Vamos todos juntos pra Camassari Cerveja e pititiga é o que o baiano gosta Sabe esses caras Nutella que diz que em Pidu é ruim? Aqui não, aqui é Bum Raiz Vamos todos juntos pra Camassari Cerveja e pititiga é o que o baiano gosta Sabe esses caras Nutella que diz que em Pidu é ruim? Aqui não, aqui é Bum Raiz Quer saber mais sobre o nosso trabalho? Segue a gente no Instagram Tá aqui ó Oxe que viagem underline Oficial Porque tamo junto Pronto Segura Oxe Que viagem Que viagem Que viagem Que viagem